Então é isso então pessoal, eu gosto de resumir os vídeos que eu faço para que as pessoas realmente não, para que a pessoa realmente tenha assim, ela, às vezes a pessoa não correria, mas resumindo, nesse vídeo eu mostrei para vocês como criar uma postagem no blog do site, né, eu mostrei para vocês algumas funções básicas, eu mostrei para vocês algumas ideias e eu pretendo talvez trazer outros vídeos com mais detalhamento. O blog ele é bastante, bastante interativo, ou seja, é bem fácil, né, se você for uma pessoa curiosa, né, eu sou bastante curioso, você pode sair fuçando, né, como se diz, né, e você vai conseguir aprender rapidamente como se usa o blog. Você pode usar imagens, existem imagens livres, né, você pode usar, e eu também fico à disposição, se você tiver qualquer assistência, fica bom. Olá a todos, olá escritores, pessoas que querem participar do site, eu estou criando esse vídeo porque, é, eu quero mostrar, é muito fácil, né, é, muito fácil mesmo criar uma postagem no nosso blog, né, mas, às vezes, um vídeo, mesmo que seja fácil, acho que o vídeo acaba sendo conforto psicológico e acaba também, mas é uma pessoa que tem mais dificuldade do que a gente, sabe, a gente nunca pode, eu também, como eu já estou escrevendo há alguns dias, né, nesse, nesse, nesse site nosso, eu já estou mais familiarizado com as, é, assim, se você for mexendo aqui, ali, você sempre acha, ah, acha como é que funciona, sabe, se muito, é, muito, muita dificuldade, né, relativamente fácil escrever para esse blog. O blog, o blog, ele tem como objetivo servir o jovem pesquisador, então, qualquer tópico que tenha a ver com pesquisa, que possa ajudar a carreira do jovem pesquisador, ele é interessante, esse blog, ele acompanha o nosso e-book, né, o meu e-book foi escrito, recentemente, é, recentemente, eu recebi um e-mail de um leitor, né, acho que uma das melhores, é, a experiência que o escritor pode ter é você abrir sua caixa de e-mail e lá tem uma pessoa agradecendo para o seu livro, né, eu, aparentemente, estou vendo meu livro para alunos de ensino médio, né, ensino fundamental, que acho super legal, eu acho difícil escrever para o ensino fundamental, o livro não foi escrito com esse objetivo, mas seria tópico para outra postagem, outro vídeo. É, para você escrever, você tem que criar uma conta no site, né, na verdade, sim, eu, para ser sincero, eu peço que você me avise, né, que você quer escrever para o blog, e me manda um e-mail, né, que aí, assim, eu consigo te mandar um convite, você só precisa aceitar o convite. Uma vez que você já teve a permissão, já está permitido escrever, é, porque nesse momento eu não descobri como que eu consigo fazer o, já procurei no site, não descobri, consegui descobrir como que eu faço uma pessoa que, que é, porque para se virar membro do site, super fácil, eu já expliquei isso em outro vídeo, você só precisa fazer com menos de um minuto, né, 30 segundos, com uma conta do Facebook, com uma conta Gmail, né, 30 segundos, você consegue virar membro do site, consegue ter acesso a várias coisas, como, por exemplo, ao nosso fórum e muito mais, só que o blog, ele precisa de permissão, e eu não consegui achar como dar permissão para a pessoa que já é membro, então, eu peço que você me mande o seu e-mail, e eu vou te mandar um convite, você só aceita o convite. Uma vez que você tenha aceitado o convite, você vai, como provavelmente, ver essa, essa, creator blog, né, creator post, que só vai aparecer se você for, se você tiver permissão para fazer isso. Eu, 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 honestamente, não vou fazer muita moderação, a minha moderação vai ser, que eu não gosto de restringir as pessoas, eu não gosto de ficar, é, é, como se diz, dando um de, de sabe tudo, não, eu acho que cada pessoa é única, cada pessoa tem seus pensamentos, e isso que é valioso, mas em alguns casos extremos, pode ser sim que eu, eu bloqueei, por exemplo, eu tenho um grupo de Facebook, que uma pessoa postou uma vez um site, pra mim era claramente propaganda, eu simplesmente não aceitei, aí na quarta vez que a pessoa fez aquilo, eu bloqueei a pessoa, entendeu, ela foi decidir sair por conta própria, mas pra mim, claramente, era uma expectativa de usar o grupo, né, que, o grupo que eu criei alguns anos atrás, ele começou a crescer agora, né, e tem aparecido bastante pessoas, né, no grupo, o grupo fazer propaganda, assim, eu não tenho nada pra fazer propaganda, mas deixa que tenha alguma coisa relacionada com tópicos, enquanto não tem nada, era sobre nutrição, peso, não sei, assim, peso tem a ver, meu doutorado tem a ver com peso, mas seria tópico pra outro vídeo, né, o que eu quero dizer é o seguinte, vou mostrar pra vocês como que vocês criam, né, que eu não vou fazer muita enrolação aqui, senão fica longo demais, primeiro você vai em Create, vai em Create, né, ou seja, depois que você já tem as permissões, né, e aqui é o que você vai ver, né, você vai ver essa abinha aqui, ó, tá vendo, então você vai ver essa abinha aqui, ó, essa abinha aqui, ela tem várias coisas legais, né, mas o mais importante, eu poderia ficar explicando pra vocês aqui, é, várias, um tutorial bastante longo, né, como fazer isso, né, tá vendo, aqui você tem, assim, posso fazer um tutorial mais completo depois, mas isso aqui você não precisa se preocupar, não, isso aqui seria, por exemplo, algumas, caso você já escreveu pro Medium, né, você já escreveu algum blog mais tipo Medium, não sei, alguns blogs mais, assim, talvez moderno, o mais antigo não tem, né, o Blogspot, eu acho que não tem, eu tenho Blogspot, eu não tenho essas funções aqui, não, pra mim não desse, com esse nível de detalhamento, achei bem completo o blog desse site, que é um template, né, um site template, eu não fiz site do zero, eu sou programador web, eu conseguiria criar um site desse, mas eu não fiz, eu já, 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 já veio com o template pronto, e é bom que você consegue criar super rápido, então, assim, eu achei bem completo o blog deles, né, eu gostei muito, sabe, então, você nem precisa mexer nisso, você pode fazer, assim, a minha sugestão, vou evitar bloqueio, o que eu chamo de bloqueio do escritor, né, de bloqueio do escritor, tem um bloqueio do escritor, aí você não complicar demais, né, você pode escrever, e se eu não me engano, a esquina fica pra você como rascunho, né, depois eu vou ver, sem escrever de uma vez só, se eu não me engano, o mesmo meu fica, né, não sei se todos ficam, né, mas eu consegui criar rascunhos, eu acho que também vocês conseguem criar rascunho, por isso que você tem que criar a conta, você cria a conta, e o rascunho vai ficar relacionado à sua conta, então, assim, a primeira parte mais importante é o título, você dá um título para o seu blog, o seu WhatsApp postagem, depende de você, se quiser dicas, sugestões, assim, eu posso ajudar também, se você quiser, você pode me mandar, porque, eu não sei se, pelo menos como dono do site, eu consigo fazer isso, mas eu consigo, por exemplo, ter um link, né, pra, 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 o, tá vendo aqui, quando você vê aqui, quando a gente for escrever, vai aparecer um preview aqui, esse preview, ele já é um, já é um link, já, entendeu, já pode usar o link pra mandar pra alguém, antes de publicar, mas o link já funciona, é tipo um link, ele, é, rascunho, né, você pode mandar, ou você pode, entendeu, então, é super interessante. Aqui nessa barrinha de baixo, aqui, ó, tem várias funções legais, eu adoro essas funções, talvez uma das mais legais que eu gosto, porque, assim, hoje em dia, com a internet, quando, é, quando eu comecei a escrever, né, pra blogs, sites, uma das maiores dificuldades que a gente tinha, era a imagem, né, porque, uma imagem, é, sabe, escrever uma postagem sem imagem, né, imagem, ela, assim, ela traz um brilho pra sua, traz um brilho, um brilho, assim, pra sua postagem, que não tem, eu acho que não tem precedente, né, o brilho que traz, ter uma imagem, né, como eu disse, né, uma imagem tem o valor de mil palavras, né, então, eu tava até lembrando sobre isso, ontem, um livro que eu tô lendo sobre como criar cursos online, né, não criar curso online, como criar curso em geral, né, mas pode ser aplicado a cursos online, ele comenta um caso lá, que a pessoa fez um curso de, um curso de seguro, né, seguro de carros, e o cara colocou uma imagem da idade medieval, né, ele fala, mas que tem a idade medieval com seguro de carro, né, então, assim, ter imagem no seu blog, que seja chamativo o máximo possível, que tem ali, aquilo já ajuda, né, eu mesmo lembro muito das imagens, o cérebro humano funciona assim, eu lembro das imagens, eu lembro das, né, então, assim, às vezes a gente ser um pouco estratégico pra que a nossa mensagem era passada, né, é importante, então, eu acho super legal, tem várias coisas que eu poderia ficar falando, eu posso trazer em outras postagens, com mais calma pra vocês, e essa passagem, é, criar mais aqui, né, aqui, o Publish, né, você tem algumas opções, você tá vendo aqui, ó, você pode salvar como draft, né, vai ficar associado ao seu nome, você pode escolher categoria, né, que é dessas categorias que existe, eu acho que, pelo que eu vi, você precisa de permissão pra criar a categoria, você não precisa criar a categoria, isso aqui você tem as, as informações que já vem comentado, né, essa aqui é super importante, né, pra vocês, porque isso aqui é uma coisa mais programador, mas pode ser importante, isso aqui é pra você ser achado no Google, né, tá vendo, eu tô no Google lá, quando alguém te tira no Google lá, pra gente achar, tá vendo aqui, ó, aqui eu vou dar um exemplo, como que ela aparece no Google, ele vai aparecer assim, então é bom você olhar isso, porque, se você quiser que sua postagem ganha hit, né, que as pessoas acham a sua postagem, e aqui você tem o que chama de slug, né, slug é somente o finalzinho, se você fizer o finalzinho ficar mais bonito, né, se você quiser colocar qualquer coisa aqui, pra aparecer na ponta do link, né, tipo, chama de slug, né, aparece na ponta do link, aqui pra você colocar o título, né, que vai, lembra, que vai aparecer aqui no Google, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tudo isso é importante, pra você quiser que o seu site, seja, sua postagem, seja, aparecida, é, não, deixa eu ver se dá pra você criar a categoria, dá pra você criar a categoria, não, dá pra você criar a categoria, é, mas eu acho que você não consegue criar a categoria, tá vendo, categoria que não existe, né, pra isso você tem que ter missão, aí você pode criar label, né, por exemplo, travel, food, né, escritor, ou uma coisa, seria, só aparece, isso é pra poder filtrar, as postagens, porque aí a pessoa clica, é só filtrar a postagem, tem aquelas, aqueles marcadores ali, né, então, aqui é o nome do autor, né, é, tá vendo que você coloca aqui o autor, se você quiser, né, e, por que que não tá, não sei por que não tá abrindo não, mas, é, aqui é o autor, mas acho que o autor já é automático, ah, tá, to add right, né, depois eu mexo com isso, aqui é coisa mais, é, talvez um pouco mais, chatinha, mas resumindo, não é o objetivo aqui, eu trago a sistema, assim, mas se for menor, né, mas talvez a função, que vocês queiram fazer, se quiser salvar como draft, eu não sei fazer assim, tem muito velho, a gente já tá aqui, salvou como draft, e quando você for aqui, ó, tá vendo aqui, depois salva, aí você tá vendo, my draft, tá vendo, tem três, né, my draft, a maior honraria de um escritor, que é o que eu recebi o e-mail hoje, né, eu tô assim, é como você diz, eu tô, é, é, escrevi, é, tem, tem blogs, tem postagens, que eu já quero publicar, que já tá programada, né, a ideia é ser uma por semana, pode ter algumas, algumas escritas, especiais, talvez vai ter um especial agora, talvez eu posso ficar, não sei se você vai escrever aquele, resumindo, é uma história, é, aqui, assim, são ideias que me vêm, cada escritor tem a sua própria estratégia, né, eu gosto, eu gosto de colocar algumas coisas, eu quero escrever, eu quero falar um pouco sobre o plástico, é, uma coisa que um aluno me falou, falou comigo, é um mito muito grande, achar que, ou seja, resumindo, eu não vou entrar, a opção vai ficar muito grande, mas aqui tá o que a gente fez, ó, tá vendo, e aqui você pode, se quiser, você pode duplicar o post, caso você quiser usar como template, né, pode usar como template, você pode editar, a gente vai lá editar, né, a gente vai lá editar, pra fazer a edição do, lá, mas, olha, tem, tem, você pode, em teoria vai aparecer, não seja, é super rápido, é como eu falei, eu não vou fazer, como eu disse, eu não vou fazer moderação, só nesse caso, se quiser aparecer, tal, parece do mesmo, porque, vai aparecer, porque, nesse caso, eu vou apagar, porque não é objetivo, você pode seguir, né, você pode seguir, pode seguir, pode compartilhar, pode colocar no feed, ou seja, no seu perfil, tá, no, acho que tem muita coisa legal, que eu gostei muito desse template, mas é como eu disse, que é pro lixo, tá vendo, você pode perguntar, né, é muito stress, então, você pode, já, aqui, aqui, são as, aqui, já tem, você, tem, vai, você, vai, você, pode, mostrar, assim, é, basicamente, um, 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 focado, meio que, em redes sociais, então, pessoal, eu gosto de, resumir os vídeos, que eu faço, para que as pessoas, realmente, não, para que a pessoa, realmente, tem, assim, ela, ela, às vezes, a pessoa na correria, mas, resumindo, nesse vídeo, eu mostrei para vocês, como criar uma postagem, no blog, do site, né, eu mostrei para vocês, algumas funções básicas, eu mostrei para vocês, algumas ideias, e eu pretendo, talvez, trazer outros vídeos, com mais detalhamento, o blog, ele é bastante, bastante, interativo, ou seja, é bem fácil, né, se você for uma pessoa curiosa, né, eu sou bastante curioso, você pode sair fuçando, né, como se dizem, e você vai conseguir, aprender rapidamente, como se usa o blog, é, você pode usar imagens, existem imagens livres, né, você pode usar, e eu também fico à disposição, se tiver qualquer assistência, fica,